Rapaz, o negócio tá complicado aqui também, hein? Cair aqui de novo, o solinho vai ser squad. Ih, cair aqui no meio da treta e não vejo ninguém. Esse pessoal só se esconde. Meu Deus, pelo menos achei uma casinha agora. Casinha, 6x. Acho que já dá pra ir já. Né? Aqui não tem ninguém mais não. Esse PSP é estendido aqui logo. Deixa eu tirar aquele spray. Fazer um squad wipezinho. Será? Bora lá, né? Ai, ai. Eu acho que eu vi uma M4 aqui por aqui. Cadê? Acho que eu vou pegar ela. Eu vi uma M4 aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Achei. Boa. A bundinha dela ali, bora pegar. Cadê essa porra? Tá aqui. Bora, 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 bora. Lá vem o gacho. Ó o drop. É, acho que eu vou nesse drop. Geralmente dá pra ter entreta, né? Bora lá, então. Já que não caiu ninguém aqui, bora tentar no drop, né? Bora ver no que dá. Ai, ai. Simbora. Caraca. Caraca. Olha a Dilma bem em cima do drop. Oh, caramba. Bussânia miserável. Será que eu vou? Vou ou não vou, vou ou não vou? Não sei. Será que eu espero essa porra passar? Quer saber? Eu vou, eu vou. Quero nem... Não esconder aqui nesse skipinho. Bora ver. Não sei, velho. Tô na dúvida. Toda vez eu morro pra essa praga dessa Dilma. Ah, eu vou nessa bizéria. Foda-se. Quero nem saber. Se der ruim, deu. Se eu morrer, morrer. Queria só matar o squad, mas eu não vi que eu vou morrer pra Dilma. Ai, ai. Ai, 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 ai. Cara, que bolado. Muita merda. Demora. Não tem medo não. Cara, porra. Vou marcar esse drop aqui. Agora é o jeito. Se eu não morrer pra Dilma... Quem sabe não tem um winzinho aí, né? Onde não tem ninguém. Bora lá. Opa. Cadê ele, cara? Não. Rapaz, cadê? Ninguém vai me conectar nesse drop, não? Será? Ninguém, ninguém? Não acredito que ninguém vai nesse drop. Não bota o fé. Então, eu vou pegar, então. Ah lá, o carinha ali. Ah, esse vai tomar um que é outro. Espera aí. E fala que você quer outro. Quer outra? Então toma. Fácil demais. Fica parado aí. Agora tem que prestar atenção nos amigos dele, né? Cadê eles? Será que estão aqui na cidade? Cadê os amigos, rapaz? Me diga. Me diga. Vai aí, vai. E aí, tem um corte. Ai. Vai, cadê? Cadê esse miserável? Não vejo. Cadê esse miserável aqui pra ver se consigo pegar esse drop. Rapaz, cadê? Será que não era ele do amigo deles? Não acredito. Eles estão aí pra cima. Deixa eu ver o que tinha nesse drop aqui. Ah, porra de Vector. Ele é só o K4, nem isso. Porra. Sai fora. Vamos ver se tem cara pra cá. Ele deve estar aqui em cima. Quer ver? Pai de base. Cadê o amigo deles? O cara tá aqui na frente. Já escutei, já. Cadê? 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 Tá aqui na frente o cara. Tá aqui. Já te vi. Já te vi, já. Bora, bora, bora. Vamos logo pro fight. Já te vi. Não adianta ficar se escondendo. Bora, bora. Vem logo, vem logo. Não, 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 não. Ah, morreu ainda, otário. Ah, não. O cara veio das costas. Eu não acredito. Quase foram hypadas. Ai, ai. Vamos lá, galera. Vamos cair aqui. Para ver no que dá, né? Só vim e vai com squad. Vamos lá ver o que tem aqui dentro. Flight 1, beleza. Cafador de birico. Cadê a arma? Cadê a arma? Cadê a arma? Vamos lá. Matou um sinu sonho. Ai, ai. Caraca, eu não vi ninguém cair no comigo. Solo vs squad aqui. Ô, o que é aquilo ali? Ah, é uma farigã? É uma farigã. Opa. Agora o bicho vai comer. Bora ver só. Rapaz. Será que eu... Não, não. Eu não vou levar essa pôr comigo. Ih, tem cara ali. Já vi já. Rapaz, cadê? Tentar matar esses caras agora. Ah, não deu, velho. Já que eles me viram agora. Agora lascou-se. Já vai ver. Tem um cara aqui dentro aqui. Eu já vi. Já vai ver se eu mato ele. Sai! É, tu amigo. Chama teu parceiro. Chama teu parceiro. Chama teu parceiro, rapaz. Vai, tá aqui dentro. Lá vem, lá vem, lá vem. Mano, mentira, cara. Mentira. Ah, não. Onde esse maluco ficou de vida? Ah, nem fodendo. Nem fodendo, cara. Nem fodendo.